Por acima de tudo o amor Bem, como eu disse para vocês, o segundo bloco também é muito enriquecedor. Nós temos uma virtude de ganhar de presente, vindo do céu, as pessoas que nos ajudam a gente desenvolver, crescer, a gente melhorar. E hoje nós estamos continuando no programa Centro do Amor entrevistas de pessoas que não moram perto daqui, que estão aqui pela confraternização que nós estamos fazendo de final de ano. São nossos colaboradores que estão fazendo um trabalho impressionante na forma de se dedicar a ajudar o Hospital do Amor tão longe. Nós estamos falando agora do projeto de Palmas e estamos aqui, eu e o Zardini e o Leonel, estamos com um casal. Dessa vez é um casal que é a Dona Nena, uma querida, e o Seu Pedro. Está aqui a Dona Nena e o Seu Pedro, que é um casal muito querido em Palmas e muito querido por nós, que eu vou pedir para o Zardini iniciar apresentando esse casal. Bom, eu conheci a Dona Nena e o Seu Pedro por um gesto tão simples, mas um gesto tão bonito de comprometimento. Eu conheci lá em Palmas e sempre os dois andando com uma sacolinha de supermercado, cheio de latinhas, cheio de cofrinho. E onde quer que eles passem, eles vão vendo se tem ou não tem cofrinho. Hoje a Dona Nena falou uma para mim, que eu não estou nem acreditando. Conta para nós, Dona Nena. Onde é que a senhora foi levar cofrinho? Não, não fui eu, foi uma pessoa que é ligada a nós. Foi num motel. Ó, esse é novo, esse aí. Aqui está acontecendo cada lançamento aqui. E deixou lá 31 cofrinhos, eles botaram cadeado tudo em cada quarto. É um dos motel mais chiques que nós temos na capital. E lá ficou os 31 cofrinhos, e lá vai juntar bastante. Tenho certeza disso. Dona Nena, mas como é que vem essa paixão pelo hospital? Essa paixão pelo hospital vem que em 2011 eu tirei um tumor do pulmão. E depois vim para cá, me mandaram para cá. E chegando aqui, eu fiz os exames, todos. Fiquei aqui quatro meses e morei aqui. E fiz as rádios, tudo que precisava fazer. Aí depois continuei sempre vindo fazendo tratamento. Aí quando chegou em 2012 que eu estava aqui, que daí nós fizemos bodas de ouro, aí eu disse assim para o meu marido, nós não vamos para o Pedro. Não vamos pedir presente. A gente vai pedir doação para o hospital. E aí a gente fez assim, dentro do envelope com o convite, foi uma carta já com um envelope com endereço para as pessoas doarem. E foi o que a gente começou por ali. E daí eu trouxe toda essa doação para cá. Aí me botaram como madrinha do cofrinho. Primeira madrinha em Palmas. E eu cheguei lá e eu ia assim, de casa em casa, no comércio. Eles diziam, não, não façam isso. Vocês têm que fazer para o hospital daqui. Eu digo, não, mas aqui o hospital não cura ninguém. Está morrendo todo mundo aqui. Digo, nós temos que fazer barretos. Porque um dia o hospital vem para cá, vem nada, vem nada, não vem não. Eu digo, vem. Então agora eu chego e digo assim, vocês viram como eu prometi, como tu cumpriu? Aí eu disse assim, é. Então a gente, eu fizemos esse trabalho. E aí eu cheguei dentro da capela aqui no hospital, quando eu já estava em tratamento aqui em 2012. Eu chorei lá dentro daquela capela e disse, senhor, me cura que eu vou fazer, ajudar pessoas que não podem pagar, trazer ele para cá. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo que não quis só que eu trouxesse para cá. Ele foi colocar o hospital lá. Que podia colocar dentro de Minas, no outro Goiás. Mas procurou Palmas. Porque Deus permitiu que ele fosse para lá. Então hoje... Aí a senhora pode testemunhar que a senhora teve essa intimidade com Deus de prever um futuro, né? Foi um futuro. Aí o Pedro dizia assim, nós vamos desistir, porque a gente chegava às vezes até chorando em casa, porque as pessoas diziam muitas coisas para a gente. Eu disse assim, não, nós não podemos desistir, eu tenho um compromisso com Deus. E aí a gente continuou que hoje, né? O Elionel sabe que é um sucesso hoje lá, né? Já somos em sexto, que já estão colocando cofrinhos. E aí a gente faz. E o seu Pedro vai com a senhora? Vai, o seu Pedro que é o homem da sacolinha. Ele é que faz todo o trabalho que eles acham, assim, que é o melhor trabalho quem faz é ele. Ele é tão organizado. É uma lista organizada, né? É organizada. Depois de um mês vai lá e pega. Não, ele não. Eles ligam, porque no cofrinho está escrito assim, encheu, ligue, ainda é o nosso telefone. Aí eles ligam, a gente vai buscar. Ele vai buscar, confere se é comércio, deixa moeda, pega e despece. E se não é? Hoje está dando mais de 150 mil por mês no cofrinho, né? É, o ano passado deu 2 milhões e 300 mil. E esse ano o que é que vamos passar? Esse ano nós ainda não fechamos. Mas graças a Deus está numa ascendência muito grande. É, e nós então lá a gente faz, nós temos bazar, a gente faz bazar, eu faço biscoito, que a gente vende os biscoitos, manda pra cá, né? Assim, o dinheiro. E a gente está ajudando muito nesse hospital lá agora, né? Bom, não tenha dúvida que vocês estão vendo um testemunho muito bonito, uma família que se dedica só por amor, fazer o que faz. Imagina rodar todas as lojas, todo o comércio de uma cidade grande. Palmas é quantos mil habitantes, Leandro? Isso aí agora já passou de 300 mil. Quanto? 300 mil habitantes. 300 mil. Ela, a senhora faz a pé esse... Não, faz de carro, um pouco a pé, porque deixa o carro no lugar e faz a pé. Tá vendo, carro, um pouco a pé. É pras pessoas refletirem. É isso. Se vocês estão fazendo pra ajudar a sua Santa Casa aí, pra ajudar... Logicamente a instituição tem que ter um mérito pra receber esse tipo de trabalho. E aí o programa é esse. Pra que que é esse programa? Pra vocês acreditarem que se a instituição de vocês fizerem uma forma de tratar as pessoas todas iguais, tratar por amor, vai ver muitas pessoas se interessando em fazer o trabalho que nós estamos assistindo aqui. A dona Nena tá dando um testemunho por quê. Ou por quê, né? A ideia deles, eles têm essa motivação. É por amor. Receber amor, querem só doar e fazer uma forma de retribuir dando amor. Quando nós, antes, assim a gente gastava um tanque de gasolina por mês, agora é três, quatro. É. Né? Nós temos que fazer. Mas no fim do mês a conta fecha. Deus tá por dentro sempre. Bem, o exemplo da senhora é extraordinário. Leonel, como é que você pode resumir um pouco esse trabalho deles? Henrique, um dos grandes motivadores hoje em Palmas, do grupo de voluntários, hoje nós temos um grupo de mais de 200 voluntários em Palmas, mas o nosso xodó, o nosso espelho chama-se Dona Nena e Seu Pedro. Eles não faltam uma reunião, eles não faltam um movimento do hospital e eles engajaram de uma tal maneira, em relação ao hospital, porque é uma... isso é uma... é uma gratidão que ela tem, porque quando ela teve o problema de pulmão, lá em Palmas, tinha mais cinco pessoas conhecidas e a única que veio foi ela e a única que tá viva até hoje. Os outros já viajaram. Os outros já viajaram, segundo ela. E ela fala com tanto carinho, tanto amor, que ela motiva tanta gente. A gente vê os dois, numa idade, já poderia estar tranquilo, descansando, mas eles correm e correm Palmas todinho, em todos os lugares, conhece todo mundo, fazendo esse trabalho. O Seu Pedro é de uma organização tremenda, segundo o gerente lá, o Reinaldo, é a cidade mais organizada que tem em prestação de cofrinhos, pelo trabalho que eles fazem. O Zardini tava me cutucando aqui, que com toda essa seriedade do casal, essa invenção de levar pro motel, você nunca tinha visto, né, Zorio? Legal. Hoje que ela contou pra mim, ela falou pra mim quanto que é uma noitada lá no motel. Até isso. Chega a custar 700 reais. Ele ainda é padre, viu? Ele não sabe essas coisas. E ele não tem nem condições. Agora, se ele lançar essa moda aqui, eu acho que essa moda aqui vai pegar. Não sei se a igreja vai deixar a gente fazer isso. Quem levou foi a Márcia, a Márcia, mas o Francisco. Ela disse, eu não vou lá sozinha, vou comer os pontos. Henrique, ela ainda tira tempo e faz biscoito. E, pô, eu já comi, já ganhei. O Seu Pedro correu atrás do avião lá pra entregar biscoito. E vende, e doa todo o valor. Seu Pedro, o senhor tá caladinho, eu quero saber. Da onde que o senhor encontra essa força pra andar tanto, fazer tanto pelo hospital? Olha, tem um problema na vida da gente. Quando eu era criança ainda, meu pai, certo dia, me chamou pra ir ao serviço, lá no hospital. Mas eu não sabia o que que era, e ele também não contou, mas ele sabia. Quando chegamos no hospital, ele disse, meu filho, é pra tirar o gatinho da irmã superiora que caiu dentro do poço. O poço era bem raso, só tinha 38 metros de fundura. Com 20 de água e 18 pra cima. Me amarraram numa corda, me botaram dentro. Lá fui eu dentro do poço. Aí botaram a campainha, olha, se sentir alguma coisa, toca a campainha que nós sobe. Aí, mas cheguei lá e eu disse, o gato está afogado. Ensaca. E a hora que tiver ensacado, toca a campainha. Aí toquei e me levaram pra cima. Tá. Primeira coisa da vida. A segunda, certo dia, o meu pai disse o seguinte. Meu filho, na igreja convidaram o pessoal do bairro do Niterói pra puxar tijolo pra igreja. Que a igreja vai ser demolida e feita nova. Tudo bem. Lá fui eu, então, carregar. Fui o último a chegar. Mas o pessoal do sul não diz que, o que esse menino veio fazer aqui? Ele disse, o que esse guri veio fazer aqui? Já gostava de igreja nesse tempo. Aquilo que vocês vão fazer. Aí, tudo bem. Todo mundo colocou 600 tijolos em cena da carroça e foi embora. Aí eu virei e disse, seu Vitor, bota 700. Pedro, tu vai arrumar confusão com o seu pai. Lá fui eu, sorrindo. Na volta, disse, ó, o guri botou 700. Bota também pra nós. Aí foram lá. Quando chegaram lá, eu botei 800. Tá bom. Ó, o guri botou 800. Não, vamos fazer uma aposta com ele. Se você botar 900 tijolos em cima da carroça e chegar dentro da igreja, nós pagamos uma caixa de cerveja. Mas cerveja, naquela época, era refrigerante. Tudo bem. Mas a caixa tinha 24. Aí, quando eu voltei, eu disse, olha, já que eu ganhei a caixa de cerveja, vamos fazer o seguinte. Lá no boteco. Uma pra cada um. Uma pra mim e uma pros cavalos. Eu disse, olha, ele tá brincando com a gente. Aí, do hospital, fala do negócio dos cofrinhos. Aí, do hospital, eu tô trabalhando que cada cofrinho que eu recolho dá um alívio no coração. Que parece que eu estou juntando aquelas moedas e doando pro hospital. Eu tô fazendo isso aí com amor e todo carinho. Muito bonito. Se eu precisar, eu ajudo dia e noite no hospital. Que bonito. Que depoimento bonito. Bom, Zardino, eu acho que eu vou pedir agora pra dona Nena dar uma mensagem pras pessoas que estão nos assistindo, saber o que elas podem fazer pra ajudar, nos ajudar e ajudar outras instituições que sejam sérias. Eu acho que todas as pessoas deveriam se dedicar a fazer assim pelo próximo. Porque o que a gente está fazendo por esse hospital é pra ajudar o próximo. Pra aqueles que não têm condições de pagar, de se tratar. Então, aqui, no hospital do amor, acha a cura e acha o amor. Porque aqui não é só o remédio que cura. É o amor que tem aqui, que as pessoas doam o amor. Os médicos tratam a gente com todo carinho. Aqui a gente encontra, assim, tudo que é de bom a gente encontra nesse hospital. E é o que nós vamos ter no nosso lá também. Então, temos que trabalhar pra que o hospital de Palmas seja também um hospital tipo esse. Não seja tão grande como esse, mas bem parecido com esse daqui. Não, ele é um kit de... Um kit do... Tem tudo que tem aqui, mas é menor. Aham. E é isso que nós precisamos lá. Então, é isso. Eu e o Zardini, estamos aqui muito felizes. O depoimento de vocês, o fato de vocês terem já uma hora de estar na vida pra poder ter descanso. Vocês estão arrumando mais tempo pra trabalhar. Então, o exemplo é esse pra quem está nos assistindo. De terem motivação, tem que ter a proposta honesta de servir a Deus por amor e não por interesse nenhum. Então, é por isso, Dona, que nós agradecemos muito. Estamos terminando já mais esse segundo bloco. E vocês vão gostar também de ouvir o terceiro bloco, que são depoimentos muito bonitos como esse, do primeiro e do segundo bloco. Fiquem aí que vocês vão gostar. Por acima de tudo o amor E vocês vão gostar também de ouvir o terceiro bloco.